A campanha Adote uma Cartinha é uma iniciativa dos Correios. Neste ano, a ação completa 25 anos. Para existir, os funcionários das agências de todo o Brasil contam com o apoio da comunidade. O Papai Noel dos Correios surgiu há 25 anos, quando alguns carteiros não sabiam o que fazer com centenas de cartas que recebiam endereçadas ao bom velhinho. Sensibilizados com conteúdos de alguma delas, eles passaram a atender alguns pedidos através de ação solidária. Em 1997, o projeto Papai Noel dos Correios passou a se tornar corporativo. A campanha tem por objetivo responder as crianças em situação de vulnerabilidade social, que escrevem ao Papai Noel. Em 2013, foi recebido cerca de um milhão de cartas em todo o Brasil. Destas, 78% foram respondidas. Em Montenegro, a ação vai ser desenvolvida com os alunos até as 5ª séries do ensino fundamental de duas instituições. Segundo Silvornir, para este ano, a expectativa é de que sejam atendidos 450 pedidos. Em 2010, a campanha foi vinculada aos objetivos de desenvolvimento do milênio, que é a educação básica de qualidade para todos. E a partir de então, ela foi realizada através de escolas, convênio com escolas. Este ano, estarão participando a Escola Estadual para Morar e a Escola Municipal Esperança. A partir do dia 24 deste mês, até o dia 9 de dezembro, a Agência dos Correios de Montenegro recebe as cartas que vão ser enviadas pelas professoras das escolas. E são essas cartinhas que ficam à disposição da comunidade. Para ser um padrinho, basta ir até a agência, escolher uma correspondência e entregar o presente até o dia 11 de dezembro, diretamente nos Correios. Qualquer pessoa pode pegar essa carta. O pessoal está preparado para dar instruções para os padrinhos, nós chamamos de padrinhos, né? E este ano, vem com o lema, é você quem tira esse sonho do papel. Então, nós vamos estar passando instruções para as pessoas ali, tem um folder para eles lerem direitinho da importância. Nós vamos cadastrar os padrinhos também, vamos cadastrar todas as cartas, né? E também conscientizar o padrinho da importância da carta que ele está levando, que ele escolha somente aquela que ele pode realmente atender. Então, vamos lá.